Em apenas duas semanas de vacinação, quase 2 milhões de meninas já foram imunizadas contra o HPV, vírus principal causador de câncer de colo de útero. As regiões sul e sudeste foram as que mais vacinaram. Esta escola fica em Engenho das Lages, área rural do Distrito Federal. Aqui, foram identificadas 73 alunas dentro da faixa etária para tomar a vacina contra o papilomavírus humano, o HPV. Elas tomaram a primeira de três doses da vacina, que protege contra quatro subtipos do HPV. Dois deles, os subtipos 16 e 18, são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo de útero. Joyce Rezende é uma das meninas mais novas da escola a tomar a vacina. Ela tem 9 anos. A pouca idade não impediu que ela entendesse para que serve a vacina. Eu quis tomar a vacina por causa que minha tia teve uma doença dessa. Aí eu fiquei com medo de pegar essa doença também. Se pegar uma doença dessa, pode causar morte. Por isso que eu tomei essa decisão com a minha mãe de tomar essa vacina. O exemplo de Joyce do Centro de Ensino Fundamental Engenho das Lages não é uma exceção. Grande parte das regiões brasileiras tem registrado um número alto de meninas vacinadas. A campanha de vacinação contra o HPV deve imunizar até o fim do ano pouco mais de 4 milhões de meninas com idade entre 11 e 13 anos. Mas em duas semanas de campanha, 1 milhão e 700 mil meninas já foram vacinadas, o que representa 33% do total desejado. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, as regiões sudeste e sul do país se destacam por estar acima da média nacional de imunizações contra o HPV. Por estado, Santa Catarina libera a campanha, com mais da metade das garotas já imunizadas. O segundo e o terceiro lugares ficam, respectivamente, com Tocantins e São Paulo. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a parceria com as escolas faz a diferença. O adolescente é arredio, às vezes não quer ir ao curso de saúde. E essa estratégia de levar a vacinação à escola é mais uma oportunidade do professor poder conversar com o aluno, explicar a importância da vacinação e fazer com que ele entenda que é mais uma ação preventiva para cuidar da sua saúde. A consciência das mães e pais das garotas em idade de vacinação também é decisiva para a adesão da população à campanha, já que a menina só poderá tomar a vacina caso seus responsáveis autorizem. O que eu tenho a dizer para os pais em casa é que se tem um filho que não queira tomar, que convença o seu filho a tomar, porque é um método preventivo. E se for uma decisão dos pais, que eles procuram conhecer antes de tomar essa decisão de não deixar a criança tomar. Porque isso é bom tanto para o filho como para nós, pais, que jamais quero ver uma filha minha sofrer o que a tia dela sofreu.